Tem 23 processos 48.500, 1431, 2008, 44. Análise do pleito formulado pela empresa UTMC2 Macaíba S.A. de revogação a pedido da autorização da UTMC2 Macaíba, objeto da portaria MME nº 1 de 2010. Diretor lá do Dr. Julião Coelho. Em 4 de abril de 2012, a UTMC2 Macaíba S.A. submeteu proposta de revogação amigável da autorização da UTMC2 Macaíba e apresentou os correspondentes a argumentos, quais não são necessários avaliar para efeito de análise do caso. De forma subsidiária, a pedido de concessão de exposição involuntária e deliberação das distribuidoras que são signatárias dos CCRs atrelados à usina e deliberação do processo da AP81. O pedido de revogação amigável da autorização da UTMC2 foi objeto de análise pela SCG, que recomendou seu indeferimento, alegando que, embora tal pedido seja anterior à lavratura do termo de intimação, os motivos apresentados para desistir da implantação não caracterizam o excludente de responsabilidade, motivo pelo qual a revogação deve ser onerosa. No relatório, eu passo à fundamentação, em que destaco apenas que os pleitos subsidiários não são objeto presente de processo, motivo pelo qual não serão avaliados. Há precedentes da ANEL de deferimento de pedidos de revogação amigável de outorgas de autorização de geração. Os precedentes têm por fundamento a previsão expressa constante dos atos de outorga da possibilidade de a revogação da autorização decorrer de solicitação da autorizada. E aí está uma disposição normativa padrão de resolução autorizativa da agência, em que há previsão de revogação por solicitação da autorizada. Referida a previsão também consta do artigo 5º, inciso 4º da portaria MME nº 1 de 2010, mediante a qual foi otorgada a UTM C2 Macaíba S.A. a autorização para implantar e explorar a UTM C2 Macaíba. E é uma disposição bastante semelhante à que temos nas nossas resoluções autorizativas, em que se prevê a possibilidade de autorização ser revogada... De 2010 mesmo? De 2009, né? De 2009, né? Bom, depois eu confirmo. Portanto, há a previsão da revogação amigável, vamos chamar assim, revogação por solicitação da própria autorizada. Também merece destaque o precedente da UTM Carioba, em que, a despeito de não haver previsão expressa de revogação por solicitação da concessionária, concluiu-se pela possibilidade de revogação amigável do respectivo contrato de concessão de serviço público de geração. O ineditismo do presente caso está na circunstância de um agente gerador ter CCARs cuja rescisão é consequência lógica e inevitável da revogação, seja amigável ou com caráter punitivo. Em nenhum dos precedentes, a existência de excludente de responsabilidade foi apontada como condição para o deferimento de pedido de revogação amigável de autorga. Caso referida a condição fosse imposta, o resultado seria estimular o agente com usina em atraso a, em vez de requerer da devolução da autorga, buscar transferi-la ou buscar transferir o controle societário da otorgada. Esse resultado é indesejado nos casos de usinas cujos preços de venda são elevados, pois se o sistema não carece da energia, a desistência da usina evita o aumento do custo de aquisição de energia elétrica incorrido pelas distribuidoras, evitando, por consequência, aumento tarifário. Com efeito, em vez de fixar posição a priorística de rejeição à revogação amigável, faz-se necessário conferir os sinais e estabelecer o cenário para que, em cada caso concreto, seja possível alcançar o desfecho mais favorável de menor custo para o sistema e para os consumidores. Nesse sentido, o critério de não aceitar a revogação amigável nas hipóteses em que já foi instaurado o processo consulente à cassação da autorga tem dois benefícios. O primeiro consiste em evitar que o pleito de revogação amigável sirva como instrumento de fuga ou frustração no processo de cassação. O segundo está em dissuadir os empreendedores de retardarem a manifestação de desistência na implantação do empreendimento. E aí, os dois itens, os três itens subsequentes, 17 a 19, eu já li quando julgamos o item 21, em que fica claro que esse critério de não aceitar a revogação depois de instaurado o processo punitivo, ele tem o efeito de compelir os empreendedores a desistirem o quanto antes das usinas, o que permite a reposição do lastro em menor tempo. No entanto, a circunstância de o pedido de revogação amigável ser anterior à expedição do termo de intimação não constitui por si só motivo determinante do acolhimento do pleito, mas apenas deve constituir a condição necessária para que se analise a conveniência e oportunidade do pedido. No presente caso, em virtude de o pedido de revogação amigável ser anterior à expedição do termo de intimação, devem ser analisadas as particularidades do caso concreto. Os preços de venda de energia elétrica resultantes do ELAW-8 de 2008 são, no conjunto de todos os CCR já celebrados, os mais elevados do mix de compra das distribuidoras. Logo, a desistência do empreendedor em implantar a usina converge para a modicidade tarifária. Embora a cassação da outorga produza o mesmo efeito, a aceitação do pleito de revogação amigável, desde que formulado antes da expedição do termo de intimação, acarreta o benefício de estimular os empreendedores a desistir das usinas o quanto antes, em vez de buscar pretendente para a outorga. Essa eventual busca de pretendente tem o efeito de provocar os seguintes custos. Reabilizar a implantação de usina cara, com prejuízo à modicidade tarifária, e retardar a manifestação de desistência, o que, com soante destacado, pode impedir a realização de leilão de reposição da energia frustrada. Conquanto o pedido de revogação amigável seja anterior à expedição do termo de intimação, e o preço de venda da energia da usina seja superior ao custo médio de aquisição de energia elétrica incorrido pelas distribuidoras, é necessário ter em perspectiva que, em razão do leilão A-2008, a UTMC2 Macaíba celebrou CCR com 39 distribuidoras, cujo volume contratado é de 224 MW médios. Dada a vinculação entre esses contratos e a outorga da UTMC2 Macaíba, a revogação dessa outorga implica necessariamente o encerramento da relação comercial. Assim, na hipótese de ser concedido provimento ao pleito de revogação amigável da autorização da UTMC2 Macaíba, seria imposta pela ANEL, sem direito à manifestação da parte compradora, a rescisão de todos os CCRs atrelados à UTMC2 Macaíba, com a consequente afetação do portfólio de contratos de compra da distribuidora, cuja gestão é, por força do contrato de concessão, de sua responsabilidade. Nos casos em que a rescisão do CCR decorre de descumprimento de obrigações contratuais por parte do vendedor, o processo de desligamento do agente vendedor da CCR ou do processo punitivo de cassação da outorga, a solução é imposta por lei ou regulamento. Diante dos pedidos de revogação amigável de outorga de empreendimento de geração, em que a análise da ANEL é discricionária, não se mostra adequado submeter à distribuidora e, por conseguinte, seus consumidores cativos a eventuais exposições financeiras ao mercado de curto prazo. Primeiro, porque a ANEL não tem o poder discricionário de, com base em juízo de mera conveniência e oportunidade, determinar a rescisão do CCR. Segundo, porque a legislação impõe às distribuidoras o dever de contratação de 100% da energia necessária ao atendimento do seu mercado, ou seja, prevê, como regra, a impossibilidade de disposição das distribuidoras. Portanto, não cabe à ANEL promover a rescisão compulsória do CCR, em virtude de acolhimento de proposta de revogação amigável de outorga e, como contrapartida, tratar eventuais exposições financeiras ao mercado de curto prazo como involuntárias. Assim, faz-se necessário que a UTM-C2 Macaíba 2SA realize acordo bilateral de rescisão amigável com todas as distribuidoras com quem possui relação comercial, de modo a desatrelar a UTM-C2 Macaíba de qualquer contrato de venda. Apesar de os critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais de CCR de energia nova não estarem regulamentados, identifica-se espaço para negociação por conta do cenário de sobrecontratação, do fato de o suprimento desses CCRs não ter sido iniciado ainda e do nível de preço desses contratos. A distribuidora sobrecontratada encontraria, na proposta de rescisão amigável do CCR atrelada à UTM-C2 Macaíba, oportunidade de reduzir seu nível de sobrecontratação. Por sua vez, a distribuidora que não possui sobras contratuais poderia encontrar nesse tipo de proposta instrumento para redução dos custos com compra de energia. Dado que a receita fixa unitária atualizada do CCR associado à UTM-C2 Macaíba supera R$ 100,00 por megal de hora e o correspondente valor atualizado do ICB se aproxima de R$ 180,00 por megal de hora, é possível inferir que, na hipótese de a distribuidora tomar a decisão de rescindir esse contrato e declarar em leilões regulados necessidade de energia em montante correspondente ao descontratado, haverá redução no custo de compra de energia, pois o nível de preços observado nos últimos processos citatórios é inferior àquele verificado no leilão MNC2 2008. Todavia, cumpri ressaltar que a decisão pela receita de uma migável do CCR pertence à distribuidora, ou seja, é voluntária, não podendo, por óbvia, ser qualificada como se involuntária fosse. Vale lembrar que a qualificação como involuntária leva o consumidor a suportar os custos da exposição. Outro aspecto de natureza comercial a ser observado diz respeito à situação do agente vendedor no âmbito da CCR. E aqui no caso da Macaíba, como ela não está em operação, ainda não tem qualquer débito perante a CCR. Nesse tópico 2.2.6, eu faço a observação de que a desistência da implantação da UTMEC2 Macaíba não pode provocar ônus aos usuários da rede básica. Se houver algum ônus, esse ônus tem que ser equacionado antes de nós aceitarmos a revogação amigável. E o mesmo em relação ao risco à segurança de suprimento. Se houver risco, em caso de não implantação da usina, a revogação amigável também não é possível. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por declarar a possibilidade, em abstrato, de revogação amigável de otorgue de autorização de empreendimento de geração atrelada a CCRs, condicionada à celebração de acordo bilateral de rescisão desses contratos, à condição de adimplência do agente vendedor no âmbito da CCR, e a identificação de que a desistência de implantação da usina não provoca aumento do custo médio de aquisição de energia pela distribuidora, ônus aos usuários da rede de transmissão e distribuição, risco à segurança de suprimento de energia elétrica, comprometimento do balanço de garantia física e carga do sistema interligado e prejuízo à operação eletroenergética do sistema interligado. Indeferir o pleito de rescisão compulsório dos CCRs atrelados ao UTMEC2 Macaíba, determinar que, sob pena de indeferimento do pleito de revogação amigável da autorização da UTMEC2 Macaíba, a UTMEC2 Macaíba SA, até 29 de agosto de 2012, apresente documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCRs atrelados ao UTMEC2 Macaíba por parte de todas as distribuidoras signatárias. Essa data, senhor leitura, de 29 de agosto, decorre do prazo para declaração de necessidade dos leilões A-3 e A-5 de 2012. Esse prazo para o A-3 é 11 de setembro. Então, a gente tem uma posição sobre isso até 29 de agosto, nos permite julgar na reunião subsequente e ter um cenário de clareza para as distribuidoras sobre qual a energia que vai ser necessária declarar em 11 de setembro. Voto ainda por declarar que a manifestação de interesse de rescisão amigável dos CCR não ensejará reconhecimento de disposição involuntária das distribuidoras, determinar a SRT que avalie se a desistência de implantação da UTMEC2 Macaíba e não provocará ônibus aos usuários da rede básica e determinará a SRG que analise se a desistência de implantação da UTMEC2 Macaíba não provocará risco à segurança de suprimento ou comprometimento da garantia física e da operação eletroenergética que o sistema tem ligado. Eu voto. Ok, em discussão? A gente está bem colocado tudo no voto aí. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O autor decidiu declarar a possibilidade de abstrato de revogação amigável da autórgula de autorização do empreendimento de geração atrelado à CCR, condicionando a celebração de acordo bilateral de rescisão desses contratos, a condição de adimplência do agente vendedor da Câmara de Comunicação de Energia Elétrica e a identificação de que a desistência de implantação da usina não provoca 1º Aumento do custo médio de aquisição de energia distribuidora ônibus aos usuários da rede de transmissão e distribuição risco à segurança e sobrevimento de energia elétrica comprometimento do balanço de garantia física e carga do sistema interligado nacional e prejuízo à operação eletroenergética do SIM Indeferir o pleito de rescisão compulsor da CR atrelada MC2 Macaíba e determinar também, dependendo de deferimento do pleito de revogação amigável da autorização do tema MC2 Macaíba a UTA MC2 Macaíba ESA até 29 de agosto de 2012 apresenta o documento comprobatório de interesse de rescisão amigável do CCR atrelado no tema UTA MC2 Macaíba por parte de todos os servidores signatários e as outras declarações e determinações constantes no voto do relator